Vou fazer um resumo das seis posições, tá? Para você. Então, primeira posição, você tem a abrangência dela, a corda sol solta, o Lá com o primeiro dedo e o Si com o quarto dedo. Tá claro? Tá? Aqui você tem esse harmônio. Com o quarto dedo. Tá? Tem mais harmônico. A segunda posição, você vem e pega o Dó, quinta casa do baixo elétrico, com o primeiro dedo. Tá? É a posição que a gente costuma final o baixo elétrico. Tá? Claro aí? Claro. Tá? A terceira posição, a gente vai para a sétima casa do baixo elétrico, com o primeiro dedo. Tá bom? Aí nós temos esse harmônio. Tá claro aí? Essa é a terceira posição. Tem o Ré na sétima casa, Ré, Mi. Então, essa posição, ela é mais abrangente. Ela vem desse Ré, as notas que vão do Ré até o Sol, nessa posição, estão dentro da terceira posição. A quarta posição, a gente vai pegar, polegar, e levar até o final da terceira posição. Coloca o capotácio aqui, e nós temos essas notas. Todas essas notas que estiverem dentro dessa região, estão na posição, na quarta posição. Um exemplo. Só como detalhe, ela é a reprodução da primeira posição. E etc. E ela, você também tem todas essas notas. Tudo isso na terceira posição, na quarta posição. Até chegar o harmônico Ré do Ré, que seria o final da quarta posição. E aí, aqui onde seria o final teórico da quarta posição, é onde começa a quinta posição. Como é que a gente acha ela? A gente acha esse harmônico, que é o Ré, que é o mesmo harmônico desse, da sétima casa, e troca o polegar por ele. Aí você tem a quinta posição. Todas as notas que estiverem nessa região, vão estar dentro da quinta posição. Então, e ela vai até o próximo harmônico, que é o Sol. Eu posso fazer, por exemplo, né? Não é esse não, é. por exemplo, isso está na quinta posição, tá? Aí, ou também posso fazer aqui na quarta posição, depois eu vou mostrar o exemplo. E depois, onde acaba a quinta posição, nesse harmônico, começa a sexta posição, que ela vai ter três notas para os iniciantes, tá? Aqui são três harmônicos. Certo? Ficou claro? Esses mesmos harmônios você pode ser encontrado na nessa posição, aqui na posição não, nessa região aqui. Tá? Então você tem as seis posições. Brincadeira legal você fazer as posições. Brincadeira legal